e fala pessoal tudo bem com vocês para quem não conhece o que que fala gente estamos aqui para mais um vídeo aqui para o nosso canal e o vídeo é pessoal eu tô aqui na minha na roça de milho né aquela que eu postei um vídeo aí um tempo atrás o milho bom já aí eu já tirei os milho já pessoal o milho já ficou aí a parte que minha mãe tinha plantado pela de carro que é culpa um pãozinho de sábado né rapaz que plantar que tinha minha planta do do meio para cá já tirou tudo também já secou aí tô limpando aqui pessoal já coloquei os canos certo olha falta operação de mangueira para emendar ali e coloca o registro aí eu coloquei os canos já pessoal tudo furadinho os canos tá vendo furadinho e aí depois que eu terminar de limpar pessoal eu parei aqui agora para beber água mas até ali ó depois que eu terminei a limpar essa parte eu vou vim com a mangueira vou colocar a mangueira esticando né esticar a mangueira para depois eu plantar o milho no cada furo na mangueira né tá mostrando aqui agora para vocês verem como é que vai ficar o furinho tá passando assim pessoal porque eu coloquei só para fazer marcação certo fazer marcação do de colocar a mangueira aí ó já limpei fica um pouco torta assim mas tem nada a mangueira faz uma cor aí aí pessoal tá aqui até lá embaixo tá vendo só tem esses pés de milho aqui no meio pessoal mas depois depois é eu vou ver o que eu vou fazer né se o banco eu deixo ele sair isso aqui também aquele aqui mas aí é quando a gente tava tirando aqui quebrou né eu tava tirando milho aí foi lá e desci que soltou algum caroço nasceu aí eu acho que é do fundo aqui pessoal tapando aqui certo colocar um aqui e botar o furinho aqui para lá ó tá vendo aí depois eu tava falando para vocês aí quantos metros de mangueira eu vou estar gastando e quantos pés de milho eu vou estar apontando também né vai ficar assim ó depois aqui pessoal aqui nesse nessa parte de trás aqui nem precisa do bar certo porque aqui é até já é boa agora no meio aqui aqui assim mais ou menos tá um pouco tá um pouco a área bem lavado entendeu aí tá dando milho ruim pequeno mas eu vou estar do bando nessa parte de pessoa só para mim só para mim adubar para mim ver se dá melhor né para tirar um milho bom aí olha só para vocês verem como aqui está ficando aqui eu já trouxe quatro sacos de adubo de galinha que eu já trouxe aí eu juntei mais duas lá em casa depois eu vou estar trazendo para cá certo tá trazendo uns oito a dez sacos na verdade para mim adubar isso aqui tudo adubando por etapa né depois eu vi vou tirando os adubos lá vou estar trazendo para cá para mim adubar tudo vai ficar mais ou menos até aqui assim ó até aqui ó a mangueira faltou um pedacinho pessoal um pedacinho para mim mais um metro mais ou menos eu vou estar trazendo para a mangueira para mim emendar chega aqui assim vou fazer um resista fazer um resista aqui assim porque o furinho da mangueira vai daqui para lá aí eu vou estar fazendo fazendo botando resista aqui para mim quando eu vim molhar só abro resista e molhar a roça tudo certo mas em cada furinho desse aqui vai ter um resista entendeu aí se eu quiser molhar uma parte da roça eu molho se eu quiser molhar outra parte eu molho e aí por diante né é só é um pouquinho grande pessoal o milho que a gente tirou aqui fora o que a gente comeu dá uns três sacos de milho três não dá não dá um dois mais ou menos dá dois a três sacos mais ou menos do milho que a gente tirou quebrado né mas a gente comeu bastante espiga deu para os outros também e o restante a gente tá lá vai ter batendo ele depois eu tá falando a quantidade certo que a gente tirou aqui de milho certo é para vocês verem e ao decorrer do tempo vou estar postando outros vídeos né é mostrando aí como é que tá o vou estar mostrando aí como é que eu vou estar fazendo plantando milho como é que eu vou estar plantando como é que eu vou estar é instalando as mangueiras certo tá fazendo um vídeo para mostrar para vocês e quando estiver nascendo também até quando estiver grande né para ver se compensa trazer água de lá de cima da barragem de lá de cima por gravidade para aqui para a roça certo aqui no fundo tá no fundo da mata aqui do lado de cá é pasta capinho aqui embaixo também é isso pessoal o vídeo de hoje é isso aí para vocês acompanhar como é que tá ficando aqui o nosso milho no gotejamento certo espero que vocês gostem do vídeo se você gostar deixe seu like deixe seu comentário para fortalecer nosso canal quem não foi esquecido se inscreve para receber todo nosso vídeo certo valeu pessoal tamo junto e até o próximo vídeo se Deus permitir e